Glória ao Senhor Jesus! Aleluia Jesus! Nós queremos declarar nesta noite a bondade e a fidelidade de Deus nas nossas vidas, amém igreja? Você pode cantar com todo o seu coração, com toda a sua alma da fidelidade do nosso Deus sobre a sua vida dos cuidados que Ele tem dispensado a você dos livramentos que Ele tem te dado, amém? Vamos adorar ao Senhor Jesus? Certamente, Senhor, a Tua bondade nos servirá todos os dias Te amo, Deus Te amo, Deus Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei Da bondade de Deus Na doce voz Que me guia em meu fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Pai Que amigo És vivo Da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão bom 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 Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei a bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor És fiel em todo o tempo Canta, igreja Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o fôlego que tenho Eu cantarei Na bondade de Deus É fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Eu cantarei Eu cantarei É fiel em todo o tempo tu és tão, tão bom É fiel em todo o tempo tu és tão, tão bom É fiel em todo o tempo tu és tão, tão bom É fiel em todo o tempo tu és tão, tão bom É fiel em todo o tempo tu és tão, tão bom É fiel em todo o tempo tu és tão, tão bom Obrigado.